Alexandre, sempre presente. Boa noite, mestre, a todos. Super educado, como sempre. Boa noite. Mestre, como você vê a subida do preço da NVIDIA? Que teoricamente estourou por conta da inteligência artificial. Ele continua... Quais ativos do nosso portfólio poderiam aproveitar essa onda de inteligência artificial? Então, acho que assim, Brasil está muito longe de querer aproveitar a onda de inteligência artificial, tá? Não acho que a gente está nessa vibe de conseguir tomar aquilo ali como... A gente não está na ponta tecnológica daquilo ali, tá? A gente pode ter várias operações se aproveitando, como, por exemplo, operações aí que trabalham muito com o público, começando a substituir atendimento. Caso que o Banco Pan fez algum tempo atrás, né? De ver um futuro ali onde ele corta mão de obra para poder justamente automatizar a grande parte do processo. Acho que a gente pode ter bastante disso, assim, de ter automatização e redução da necessidade de mão de obra para várias operações que são mais automáticas em várias operações que lidam com o público. Mas isso daí eu não acho que é propriamente... Não dá para colocar como onda da AI. Eu acho que é algo que vai ajudar ali na redução de custo e por aí vai no SDNA. mas não é, tipo assim, aproveitar a onda da AI. Com relação à NVIDIA, assim, me parece ainda consideravelmente racional, certo? Você tem um mercado que já vinha de uma exuberância considerável na precificação dos ativos? Já. Eu tenho interesse em participar desse tipo de oba-oba, de mercado todo muito empolgado, a precificação tudo estourando lá em cima? Não tenho. Mas assim, se você olha o que a NVIDIA vem entregando de resultado operacional versus a subida da precificação, não é um negócio absurdo. Você está... Acho que tem uma parcela considerável de pagamento ali para o crescimento futuro. Você já vinha de uma evolução consistente quando você via as GPUs, né? Graphic Processing Unit, os chips que eles usavam ali inicialmente muito vinculados a jogo, né? Para processamento gráfico, sendo usado para fazer mining de criptomoeda, então de mineração de criptomoeda. Aquele boom ali teve uma evolução considerável no preço do ativo. Mas aquilo ali, como comentado inúmeras vezes, aquilo ali não é propriamente um investimento. Aquilo ali depende muito do oba-oba com relação à moeda. Então aquilo ali eventualmente começou a arrefecer. Fora isso, esse momento, você tem de fato chips ali que eles fazem, o design do chip, né? Que você não consegue, não é que não consegue ter páreo assim, mas a demanda pelo que eles fazem é agressivo porque tem uma qualidade a mais e eles não conseguem entregar com a velocidade que eles têm essa demanda. A questão que a gente se pergunta é o quê? Quanto é que vai ser a sustentabilidade desse nível de crescimento futuro, certo? Porque, volto a reforçar, ter a melhor operação não quer dizer ter o melhor investimento, certo? Quando a gente vê ali, a gente vê o quê? A gente não está falando de algo que tem um... Quando a gente fala de chip ali da unidade de processamento, a gente não está falando de algo que tem que ser substituído toda hora, certo? A gente está falando de chip ali de 50 mil dólares o chip, certo? Então assim, são coisas consideravelmente caras, é basicamente bem de capital aquilo ali, certo? É um investimento agressivo que você faz para poder rodar uma operação. Aquilo ali tem uma demanda agressiva inicialmente, tem uma demanda considerável inicialmente, mas qual é a minha necessidade de reposição? Porque eu entendo a agressividade do crescimento da operação nesse momento, porque eu estou precisando daquilo pela primeira vez na vida, certo? Eu estou precisando daquele chip pela primeira vez na vida. Eu nunca... Eu não tinha inteligência artificial nessa proporção que eu tenho hoje, e agora que eu tenho, a demanda é gigantesca, porque todo mundo quer aquilo ao mesmo tempo, e pau, o negócio estoura. Eu entendo isso, mas a questão que eu tenho que pensar quando eu penso em investimento, quando eu penso longo prazo, pagando um preço que deu um estoura, é o quanto é sustentável aquilo ali no médio e longo prazo. Outro ponto que eu tenho que ver, assim, por quanto tempo eu consigo manter a minha qualidade com destaque tão grande que só eu consiga ser usado. Porque o que diferencia ela nesse momento não é que ela é a mais competitiva. O que diferencia ela nesse momento é que ela é basicamente a única opção pra quem quiser aquele nível de qualidade operacional. Chega num ponto que eu entregar marginalmente mais do que o meu competidor, já não faz, mas já não se sustenta. É uma corrida pra... Run to the bottom, certo? Chega num ponto que eu começo a ter que competir no preço, porque a qualidade já não é mais tão destacável assim, porque começa a valer mais a pena comprar meu competidor que é um delta pior, mas que evoluiu tanto na qualidade que o custo-benefício começa a fazer sentido. Então, assim, eu acho que quando você olha pra aquele setor ali, você tem esses pontos pra avaliar quando você olha a média e longo prazo e tá pagando um pouco mais caro pelo ativo. Acho que isso é um problema? Não acho. Acho que tem mais espaço ali? Muito possivelmente, mas quando eu olho a média e longo prazo, pra mim me parece muito menos claro e por isso, como investimento, me parece muito menos viável, dado justamente a incapacidade. É um setor muito mais em construção do zero do que um setor que eu consigo... Varejo de moda, você entende como funciona. Esse setor não existe ainda. Esse setor está em construção. Não sei quem é que lembra, há pouco tempo, tempos atrás, quando começou a NVIDIA a dar algum estouro com o negócio de cripto, começou também o metaverso. Não sei quem é que lembra da modinha do metaverso, que todo mundo queria investir em metaverso. Cadê o metaverso? Certo? Por quê? Porque é um setor em construção. Pode ser que dê superboa e pode ser que afunde. Certo? O Zuckerberg está começando a criar gado, porque mudou a operação do nome para meta e o metaverso não é essa mágica toda que era antes. Certo? Inteligência artificial eu vejo como muito diferente, como muito mais fundamentado e de fato com capacidade de evolução. Mas daí para você apostar num setor, não depende de você acreditar que o setor vai para algum lugar. Depende de você compreender como aquela dinâmica vai ser e eu não acho que a gente tem clareza suficiente nesse momento. Acho que a NVIDIA vai ter algum nível de domínio por algum tempo? Sim, com certeza. Mas a precificação que eu estou pagando versus o que ela está entregando agora, para eu saber como aquilo ali vale como investimento, eu tenho que ter alguma ideia de como é que vai ser a evolução. Então para mim me parece uma aposta muito no escuro ainda. Não que não vá acontecer, mas eu não consigo ter uma leitura da dinâmica competitiva que aquele mercado vai ter daqui a pouco e nem da sustentabilidade desse nível de demanda agressiva. Certo? Então, ainda me parece muito no escuro ali.